Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo de Sporey, estamos aqui no estágio de civilização Estamos tentando dominar muitas cidades e muitas tretas Eu queria agradecer a todos vocês pelas dicas e comentários e sugestões que vocês estão dando, ok? E se você gosta dessa série e quer ver ela diariamente aqui no canal Já chega no vídeo deixando seu like, que é muito importante pra apoiar essa série aqui no canal, beleza? Bom, a gente tá recebendo uma mensagem do Amarelo, vamos ver o que ele quer falar pra gente O planeta inteiro treme diante de nossa poderosa armada Você não sobreviverá, prepare-se pra guerra Ok, então o Amarelo já disse que ele tá em guerra com a gente, que ele não quer ser nosso aliado e que... Desculpe, você disse alguma coisa? Então, vamos ver o que o Vermelho tá falando aqui também Você vem até nosso lar e nos ataca? Qual a razão dessa loucura? Você deve saber que as atitudes como essa não serão toleradas Aí eu... ó, esse aqui o Vermelho ainda não é inimigo da gente Só que... peraí, esse aqui é a facção Amarela Ah, ah, ah Ah, ah, ah Deus Tá, a facção Amarela eu não quero saber E a Vermelha? Tá, o Vermelho, galera, ele ainda não é nosso inimigo Eu vou dizer que eu admiro a expansão dele Suas palavras revelam grande sabedoria Bom, então... ó, você não está mais em guerra com a civilização do Nação Vermelha Por enquanto eu vou deixar ela nula dessa situação Por quê? Porque eu não quero que ela fique com muita intriga com a gente, ok? Porque eu não tenho necessidade disso agora Eu quero dominar aqui, galera, esse lugar verde aqui, ok? Então, pra mim pegar esse lugar verde, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos os meus militares que eu vou mandar pra cá Eu vou pedir pra eles fazerem mais uns dois aqui Ok, deixa eu fazer mais umas duas Deixa eu deixar desse lado assim, porque senão vocês não vão entender, né? Bom, uma coisa que vocês pediram pra mim que eu vou fazer É pra mudar as roupas da nossa formiga, né? Porque ela está muito estranha Ela está com aquela roupa tribal E não parece mais que ela está tão civilizada, né? Tão avançada Então eu vou tentar modificar isso também Vamos lá Beleza Ó, a gente tem algumas coisas aqui que podem dar características novas pra ela Como uma touca Um lobo do mar Oh meu Deus Uma touca Nossa, uma cartola, galera Uma cartola seria legal, hein? Vamos colocar uma cartola Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui A gente tem algum tipo de máscara que eu não tenho interesse Vamos colocar aqui uma roupa Olha, meu, mano Eu vou ficar muito Mas muito estiloso Sério, vai ser a formiga mais estilosa que eu já vi Deixa eu colocar no pescoço dela aqui Deixa eu aumentar o tamanzinho da cartola Não sei o nome disso aqui, velho Mas vai ficar muito legal Tá, a gente tem aqui algumas coisas que eu posso estar colocando nela Alguns enfregões Chapas de guerra Ah, isso aqui do lado assim Do braço Ah, parece que ficou legal Né? Deu uma cara diferente pra ela Vamos tirar isso aqui agora Olha, mano Ficou muito legal Parece que ela tá usando uma roupa Mano, ficou muito épico Deixa eu ver aqui Eu tenho algumas outras coisas que eu posso estar colocando Um charutado O que é charutado? Marcas de patente Hum Marcas de patente é legal Vou deixar aqui do lado essa marca de patente Ficou genial E olha, tem um cabelinho aqui, velho Nossa, mano Se eu colocasse esse cabelinho Ia ficar muito zoado Olha só Mano Ia ficar muito zoado Sério, muito zoado Parece até, mano, aqueles caras Mano, tá muito zoado isso aqui Deixa eu tirar Tem um topete Um medalhão Olha, o medalhão é legal Só que eu não tenho mais pescoço, né? Pra colocar Só se ele ficasse assim, ó Sei lá, meio bugado e tal Então deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode fazer Tem uma gravatinha A gravatinha é legal Em cima daquela outra gravata Que é essa gravata que ficou mais estilosa Bom, acho que a gente ficou bonito, pessoal Então vamos terminar aqui de editar a nossa formiga E agora a gente ficou bem mais civilizado, né? Estamos na civilização Então a gente ficou bem mais civilizado Bom, galera Vocês me deram algumas dicas Pra gente conseguir mais dinheiro aqui E vocês falaram pra fazer casa perto da área de produção Como por exemplo aqui Então isso aqui vai gerar mais dinheiro Só que as pessoas ficam não tão felizes Então eu vou fazer algumas diferenças aí Eu vou tentar arrumar algumas coisas ainda Vocês podem ficar tranquilos Eu quero que todos os meus carros militares Eles venham pra cá Pra eles serem reparados perto dessa cidade E a gente vai dominar o verde Por que eu vou eliminar o verde? Porque eu não quero mais concorrência E essa ilha é minha Então a gente tem que se preocupar mais com um inimigo amarelo Que vai ser um poderoso inimigo Que já tá até atacando o vermelho aqui, ó Ele já tá até atacando o vermelho, ó Eles estão em guerra aqui com o vermelho Mas é o seguinte Eu tive uma ideia bem legal Eu fiz uma cidade religiosa aqui nesse canto Que é Gauster, ok? E eu tenho essa cidade que é militar Nessa cidade que é militar Eu vou fazer um barco nela Pra gente ter um barco militar, tá? Porque tem diferença do barco religioso pro barco militar E aqui a gente vai montar um barco Que ele seja militar, ok? Então deixa eu... Eu vou tentar montar Vocês pediram pra me mostrar um pouquinho De como é que eu fazia Mas o barco não vai ficar muito bonito, ok? Vai ficar... Mais ou menos Cabeça de submarino? Não, tá muito feio isso aqui Olha essa cabeça aqui Parece ser legal Bom, galera Então como a gente tá montando aqui, ó Eu vou colocar uns negócios aqui Meio bacanudo Vamos deixar um negócio mais... Sei lá Vou deixar com cara de... Mano Esse aqui acho que vai ficar mais legal, hein? A pior que vai bater voo Esse aqui, velho Não, eu vou colocar esse aqui mesmo, né? Que vai ficar legalzinho Assim, bonitinho Bom, a gente precisa ter armas, né? Já que a gente vai colocar aqui Um negócio pra armas Vamos colocar esse Spanfire Nossa, mano Isso aqui é muito show Sério Vou colocar na frente dela Porque, tipo, vai ser um canhão frontal Eu queria colocar de lado Mas eu acho que não tem como Sei lá Talvez ser um canhão frontal isso aqui Eu vou colocar um aqui em cima também Pera aí Eu queria deitado, mano Como é que eu coloco essa parada deitada? Ah, parece que ele não fica deitado, mano Bom, sei lá Vou colocar, então, assim Dois de lado Pra, né? Dar aquele... Aquela cara... Ah, uma... Esse aqui é show Esse aqui... Mano, o pior é que eu não tô conseguindo Colocar deitado essas paradas, mano Como é que eu te mexo? Não dá pra me mexer, velho Mano, eu vou tirar isso aqui Tá muito estranho Agora esse fuzilzinho aqui também é legal Eu vou colocar uma potência de fogo Bem grande pra isso aqui Nossa, esse aqui é tenso, velho Bom, vai ficar assim Vai ficar meio bizarro mesmo Mas não tem muito o que faça Agora a gente vai colocar uma luzinha aqui Pra deixar um negócio bacanudo Cadê o negócio de polícia? Eu quero negócio de polícia Tem um negócio que parece negócio de polícia Raios triplos Bola de cristal Tubo de plasma Ó, esse aqui é legal Deu um efeito diferenciado Aqui, ó Esse aqui é legal Pera aí Deixa eu tirar esse aqui Ó, esse aqui bem aqui na cabeça, ó Show Tá, deixa eu ver aqui Tem esse treco aqui também Que é pra dar uma sinalização diferenciada Pode colocar aqui também E a gente precisa colocar a pontinha do nosso rabinho aqui, mano Só que não tão grande, né Muito menor Que é estilo formiga, velho Pera aí, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho Aí é um ferrão esse aqui Sei lá, mano É pra ficar como se fosse um ferrão Pior, galera É que não tem muito como Sério, não tem como Ó, tinha ficado tão bonitinho Por que que eu fui mexer? Bom, vai ficar assim De longe a gente vai aparecer, mano Best carro de veículo Aqui, ó Formiga aquática Beleza É um barco É um barco Não Uma Meu Deus Prontinho, galera Está pronto a nossa querida Nossa querida Militar aquático A gente vai fazer o seguinte A gente vai ter uma Comprar uma Então a gente tem O nosso primeiro barco aquático A gente completou aqui Mais um pedaço de missão do jogo Bom, onde que ele está indo? Aonde que ele está indo? Bom, ele está querendo Olha, mano Ele quer atacar os caras aqui, ó O meu poder aqui é muito forte Eu vou deixar ele atacando isso aqui mesmo Porque eu quero ajudar o vermelho Eu não quero deixar os caras conquistar, tá? Porque o amarelo é uma grande força Que vai ser inimiga da gente Então a gente vai atacar ele sim Vou até fazer mais um barco aqui Vambora, vambora Vamos gastar nosso dinheiro com isso aqui Espera aí Eu vou recuar Eu vou recuar Eu vou ter que juntar mais barcos Para poder atacar ele ali Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos terminar de juntar aqui A nossa trupe Cadê a nossa trupe? Acho que a nossa trupe aqui De militância está aqui Eu quero dominar primeiro o verde Depois eu penso em brigar com eles Eu vou fazer mais uma Então a gente tem todos esses carros aqui Eu vou mandar eles virem aqui No território dos caras E vamos dominar o verde Já era O verde já era Ele está dominando aqui dois pontos De onde eu estou fazendo ali grana Espera aí, vocês estão atacando meu barco? Ah, mano Que saco, velho Cadê meu barco? Vocês já eliminaram meu barco? Vocês são chatinhos, hein? Nossa, galera Eles dominaram esse lugar aqui, mano Esse aqui é um tipo de coisa Que eu não queria que acontecesse Mas... Ok, mano O vermelho vai aguentando as porradas ali Enquanto eu vou dar um jeito De atacar esse cara De algum jeito Bom Vamos mandar eles atacar aqui O verde já era O verde é nosso suposto amigo Mas eu não tenho porque ele ser nosso aliado Já que ele é tão pequeno Que ele está ocupando um pedaço da minha Da nossa ilha aqui Poderíamos dizer assim E eu preciso muito dominar toda a ilha Para a gente gerar o máximo possível de recursos, ok? Então vamos terminar de eliminar aqui Depois eu vou mandar vocês atacarem Tem torre aqui Ah, ele tem uma torre aqui, ó Beleza, uma torre, né? Vamos eliminar aquela torre E galera, vamos fazer mais alguns upgrades aqui na nossa cidade Para ela gerar mais dinheiro Bom, vamos fazer o seguinte Aqui tem entretenimento Só que eu preciso de uma casa aqui Para... Para gerar aqui produtividade Agora eu vou só fazer uma outra aqui Que daí esses dois vão gerar produtividade Vamos colocar mais uma casa aqui Para gerar mais Tá ok Eu acho que assim vai gerar muita grana Nossa, tá gerando mais 4 mil Deixa eu ver como é que tá aqui Vocês já estão quase eliminando Beleza Vai, de boa, mano Agora a gente vai clicar aqui E vai mandar capturar essa cidade Agora eles vão atacar E vão capturar a cidade Dizimando assim O verde, galera Que é um potencial inimigo aí Que possivelmente já já não atrapalha mais a gente Bom, eu tenho 3 mil Vou comprar dois barquinhos aqui Para atacar esses caras E mano Eu vou tentar dominar essa cidade aqui, ó O vermelho Aliás, o vermelho já vai dominar ela Vai ficar uma briga por aquela capital ali Ou cidade Não sei como é que é o nome daquela ali E deixa eles brigando ali Eu tô de boa Não tenho nada a ver com isso Aliás, eu tenho, né? Porque eu quero matar o amarelo Meu intuito é dizimar o amarelo Para depois a gente dizimar o vermelho, ok? Então vamos terminar de dominar esse verde aqui E tem dois pontos aqui, ó De recurso Que o verde tá usando Então eu quero pegar esse ponto de recurso, ok? Então a gente basicamente já tá terminando de dominar aqui a cidade Até que não foi muito difícil E mano, a gente vai ser militar mesmo O negócio é bomba mesmo E já era Bom, deixa eu ver como é que tá na outra cidade Aqui no outro canto Eu quero ver se eu consigo fazer uma produção maior aqui também Eu acho que aqui eu já tava quase terminando já a produção É, aqui não tem lugar pra mais nada Só que é o seguinte Eu vou tirar isso aqui E vou fazer uma casa aqui Pra gerar mais dinheiro E daí aqui, galera A gente pode comprar algumas coisinhas, ó Pra colocar aqui É, isso aqui ele gera mais Deixa mais bonito, né? A cidadezinha Coloca os negócios diferenciados Aquelas coisas assim bacaninhas Vou colocar um negócio de água aqui Né? Um negócio bacana aí Beleza Gastei maior grana aqui Mas tá certinho Beleza E aqui, galera Essa cidade aqui é uma cidade religiosa Se eu, por exemplo, vim aqui E fizer um carro O carro dele vai ser religioso A mesma forma é pro carro terrestre, ok? Eu não tenho carros religiosos Até porque a gente é militar, né? Não tem muito porquê Olha só como é que minha formiga ficou estilosa Mano, na moral Eu tô até agora Indignado de tão top que ficou Bom, vamos fazer aqui Uma turret defensiva Porque eu não sei se os caras vão tentar atacar isso aqui Vou deixar um pouco mais defensivo aquilo ali E vamos ver se aqui O verde já tá quase sendo dominado É, a gente já tá terminando a dominação já Agora é só esperar aqui Mais um combo E deitem-se perante a nós Somos seus novos donos, verdinhos Yes! Mais um lugar dominado Mais uma cultura Pega pra nós Vamos ver aqui Muda sua bandeira da verde Pra azulzinha E bem-vindos A trupe Da Ovelha Formiga Boa, galera Olha lá Mudou tudo, mano Ficou legal Bom, teve gente que comentou que a cor vermelha tinha ficado legal Eu sei Mas eu queria deixar um pouco diferente Sabe, ficou tudo vermelho na série toda Então eu queria mudar um pouquinho a cor Você capturou essa cidade militar por meios militares Ela pode começar como uma cidade militar Ok Sem problemas O que que é isso? Ô, louco O avião agora? O cara tá controlando o avião no controle remoto Será que a gente vai habilitar o avião, galera? Olha Seria muito legal a gente abrir o avião Sucesso! Mesmo o poderoso vento agora obedece a sua tecnologia O funil aéreo e o tubo de turbilhão permitem que você construa veículos que flutuam Quilômetros acima da superfície do seu planeta Ok, então a gente aprendeu aí a fazer coisas maravilhosas assim como, né? Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um só E vou mandar vocês coletarem esse recurso aqui Que daqui a pouquinho já já não tem mais pra coletar Vou mandar vocês coletarem esse recurso também E bom Tem aqui um ponto vermelho Aqui ó O vermelho já dominou isso aqui O vermelho tá dominando ali Bom, agora eu vou investir, galera, um pouquinho Nos barcos aqui Entre outras coisas Porque a gente vai ter que arrumar um meio de treta desse jeito, beleza? Bom, aqui tem um lugar de entretenimento Eu acho que rola eu colocar uma casa aqui Ou melhor Outra casa aqui E aqui a gente faz um lugar de produção pra gerar dinheiro pra gente Ok? Então, vamos lá Eu tenho que criar as produções, ó 800 por minuto Não tá muito grande aqui ainda Pior que eu precisava que gerasse mais Vamos ver quanto é que eu tô gerando por minuto Bom, deixa eu falar com o vermelho aqui, ó Você é uma nação militar, sua nação é grande demais Esse cara que odeia, gente Você nos atacou Haha, normal, velho Bem-vindo aí Bom, vamos fazer então aqui Um veículo Um avião, galera Gastar 3 mil Pior que eu não tenho 3 mil Então eu tenho que esperar juntar um pouquinho de dinheiro Nossa, já supiu aqui pra 2.600 Daqui a pouco a gente já tem essa grana toda aí Bom, eu vou clicar aqui em militar Pior que eu queria dominar Eu queria colocar só nos carros, cara Aí, ó Peguei só os carrinhos Todos os carros eu vou deixar eles aqui, ó Nesse meio aqui Porque é a nossa cidade principal, ok? Então vamos vir aqui e vamos fazer o primeiro É... avião Sei lá como é que vai ser o nome Militar aéreo Vamos fazer um aéreo militar Que eu não sei como é que a gente vai fazer também Mas enfim Gostei desse modelo aqui, galera Vou ter que montar algo bem legal aqui, mano Bom, galera, tá prontinho o nosso querido avião Ou sei lá como é que vai se chamar isso aqui Um ajato, sei lá, mano Coloquei um monte de arma E agora que eu me lembrei Que eu esqueci de pintar o último barco que eu fiz, mano Eu sou muito louco, né, mano Mas tudo bem Ok Vamos comprar, então, nosso primeiro Olha só, meu Deus Que épico, mano Na moral Na moral, galera Ele pode voar, velho Isso é muito legal Muito legal Poxa, mas é óbvio que ele pode voar Eu sei, galera Mas ficou muito Mas muito legal Bom Eu vou fazer aqui Mais dois barcos Porque eu vou preparar um ataque Tanto aquático Quanto que voa, né Nesses caras bem aqui, ó Eu quero começar a dominar o amarelo Pela ponta aqui, ó Eu quero chegar aqui nesse lugar aqui Eu quero detonar essa cidade dele aqui Essa cidade que parece que Tem uma Duas turrets de defesa aí Não é grande coisa Pelo menos não acho que é grande coisa E eu acho que eu consigo dominar ela com facilidade 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 Não facilidade Meu Deus Tô muito louco Bom E o vermelho aqui, galera Eu queria tentar fazer amizade com eles Eu queria tentar fazer alguma rota comercial Coisa do tipo Mas os caras ficam pedindo dinheiro É meio complicado a gente conseguir dar dinheiro pros caras Eu já tentei tentar ser legal com ele Mas tá difícil Tá difícil Bom, ele também tá dominando vários lugares aqui Ou seja, ele tá fazendo muito dinheiro E... Peraí, peraí, peraí Beleza A gente tem seis mil Eu vou fazer mais dois aéreos Beleza Uma coisa que é boa, pessoal É que eu tenho muito Mas eu tenho muita casinha Então isso significa que eu posso ter muita unidade, ok? Deixa eu ver aqui Vamos ver se eu consigo fazer mais um Comprar veículo aéreo Vamos esperar o dinheiro subir aqui rapidinho Bom, eu vou esperar aqui juntar mais ou menos uns seis aéreos E a gente volta Bom, pessoal Juntei aqui Então a gente tem seis aeronaves E temos aqui cinco barcos Eu vou fazer o seguinte já Eu vou pegar esses cinco barcos E eu vou pedir pra eles todos virem aqui Eu vou pedir aqui pra fazer o seguinte Eu vou pedir pra eles atacarem Essa turret aqui, ó Eu vou pedir pra esses barcos atacarem aquela turret E eu vou pegar agora os meus queridos Minhas queridas aeronaves E vamos mandar eles juntos aqui Fazer esse ataque básico aqui, ó Nesse lugar Bom, eu quero comandar as aeronaves Porque de vez em quando eu posso mudar o foco Ou coisa do tipo Eu tô conseguindo muito dinheiro agora Eu dei uma melhorada nas cidades também Então a gente tá acabando ficando muito rico E isso é muito bom Porque quanto mais dinheiro a gente tiver Mais facilidade eu vou ter Em fazer militarismo com casa e tal Então eu vou conseguir fazer muito dinheiro Então eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar esses caras atacarem essa torre aqui também E eu vou vir aqui desse outro lado Porque a gente tem essa cidade Que eu não tô produzindo nada até o momento, né? Eu não fiz nada nela Então a gente vai fazer o seguinte Vamos montar aqui uma casa Vamos fazer uma casa aqui E aí a gente faz um lugar de entretenimento aqui do lado, certo? Pera aí Ou melhor, a gente faz um negócio de entretenimento aqui Porque daí a gente Quando a gente for fazer outra casa Eu consigo fazer outra casa aqui E aqui a gente monta uma fábrica pra gerar mais grana Fazendo com isso que a gente vem aqui e faça outra casa Pera aí Algo errado não está certo Pera aí Esse cara vai aqui Essa casa vai aqui Essa aqui vai aqui Opa E aqui vai aqui E aí a gente faz uma outra casa aqui, ó Tá vendo? Então aqui gera dinheiro e tal Recurso Beleza Ó, tá gerando mais 800 E as pessoas são felizes, né? Então vamos aqui no amarelo Porque eu quero ver como é que vai ser essa treta Eu quero ver se a gente consegue Dominar esse lugar Mano, olha o dano Mano, é muito dano, galera Eles tem tipo um escudo Caraca, é muito forte, velho Unidades voadoras são muito fortes Nossa, eu acho que o amarelo vai Acho que o amarelo só vai aceitar, hein, galera Vem cá, vem cá, vem cá Captura essa cidade Pera aí, pera aí Vamos dominar Vamos capturar Yes! Mais uma cidade pra gente Vambora Manda ver, manda ver Cara, vai ser muito fácil O dano das aeronaves São muito grandes Caraca Eu não achei que elas fossem tão fortes Eu coloquei também Coloquei umas armas pesadas nelas, né? Não tenho o que reclamar, não, mano Realmente foi de boa Bom, a cidade amarela Tem uma aqui do outro lado E tem uma aqui em cima também Mas essa aqui mesmo já é nossa Vai ser militar também Já vejo se eu faço alguma unidade aqui Pra tentar dominar ela Mas tá de boa Perfeito, cara E depois o vermelho O vermelho tem uma cidade só Não, tem duas aqui, ok O vermelho também é uma Possível grande potência, hein, né, galera E dominamos, então A primeira cidade amarela Pode passar sua cultura E ajoelhe-se perante As ovelhas supremas Aí, ó Viraram todos os pretinhos aqui, ó Eu achei até que eu tava meio com cor de perinho É nóis que manda, galera É isso aí, mano É disso que eu tô gostando Você capturou essa cidade militar Pros meios militares Ela vai ensinar como Cidade militar, ok Então vamos atacar a próxima cidade Vamos vir aqui, ó Aqui desse lado do mapa Vamos clicar aqui Que tá mais fácil Vamos vir aqui Capturar cidade Vambora Mano É muito forte Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Um defesa Pra unidades Bomba poderosa Eu vou mandar uma bomba Bem aqui, ó É, bomba engenhosa Ok, vamos mandar aqui a bomba Bum Beleza Pô, eu perdi muito Do meus avião, cara Cadê, cadê, cadê Olha, eles também tem, mano Vamos destruir eles Vamos destruir eles Destrói, destrói, destrói rápido Caraca, meus aviões já era Peraí, peraí, peraí Vamos voltar aqui Vamos lá do outro lado do mapa E vamos fazer aqui rapidão Vai, 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 vai Mano Olha o tanto de avião que eu fiz A gente deu a volta ao mundo aqui Vou mandar clicar aqui Capturar cidade Vambora, vambora Vambora capturar Captura, captura, captura Quem conseguir dar dano nisso aqui Vambora que tá vindo mais avião meu aí, galera Eu vou dominar tudo Tudo do amarelo, velho Daí no próximo vídeo A gente vai tentar guerrear Somente contra o vermelho Porque o voo amarelo já era praticamente, galera Sério mesmo Achei que os caras iam aguentar Pelo menos um pouco, mano E aí, tá quase aqui Os outros meus que vão passar por aqui Eles vão atravessar o mundo Eles vão parar aqui É tipo como se ele estivesse dando a volta ao mundo Tá chegando ali, ó Ó, o vermelho também tem umas cidades bem poderosas Essa aqui é bem defensiva Pelo que parece a defesa dela tá bem alta Essa cidade aqui Eu vou penar um pouquinho pra pegar Mas vamos dominar tudo no militarismo Vambora Já era, mano Já era Nem eu tô acreditando, cara Consegui eliminar o amarelo com facilidade Ainda tem a última cidade dele ali embaixo Que eu já vou mandar a gente atacar lá Vambora Mais uma cidade dominada com sucesso, galera Ótimo A Joanes hiperante A Antia Formiga A Real A Criadora Aê, galera O mais legal é que você luta contra a sua própria espécie, mano É nóis, mano Dominamos aqui Perfeito Você capturou essa cidade Demorou Olha, ganhamos mais coisa, cara Agora a gente vai vir aqui embaixo Certo? E a gente vai vir aqui, ó E capturar a amarela Vambora Não vamos ter dó de ninguém, não Cadê minhas unidades? Ó, tá todo mundo se locomovendo pra cá E bom Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos vir aqui nessa cidade Vamos criar aqui Uma casa normal Pode ser Uma casa aqui Vamos fazer um local pra entretenimento Acho que essa cidade aqui vai ser meio É, ela não é infeliz Mas também não é das melhores Mas ok Vamos aqui embaixo Pelo menos vai gerar dinheiro, cara Preciso de dinheiro Os caras tão comemorando alguma coisa aqui, né Só não sei porque que eles tão comemorando Sendo que a gente tá chegando ali, ó Eles não deviam de comemorar, não, galera Porque a gente tá chegando Nossa, já era Sua cidade Alcamida está sendo atacada Quem que tá atacando? Pô, é sério isso? Deixa eu colocar uma turret aqui, galera Aí, coloquei três turret aqui Só pra defender a gente, ó Já era Só vou colocar essas turret aqui Pra dar aquela defendida de leve Esse cara já mete o pé E já era Morreu Mano Ele só aceitou Porque ele não tá aguentando Amarelo Ele tá mandando uma unidade me atacar, mano Já dominamos tudo Amarelo já era O amarelo achou que ele ia ser o dono do mundo aqui, ó O cara tá me odiando Menos 138 Isso é uma ameaça para nós Hum Os caras tão achando que a gente é uma ameaça Por que será, né? Será que é porque eu tô dominando todo mundo, velho? É básico, né, vermelhinho? O vermelhinho vai ser o próximo a ser dizimado, galera Vamos lá Termina aqui, meu amigo Boa, mano Ótimo Terminamos aqui Agora é só dominar esse aqui E daí tem o centro também Pra gente dominar O bom é que aquele lá tá com os mísseis Que dá muito dano O mísseis daqui lá parece que é pra destruir a própria cidade mesmo Essas coisas assim Terminamos aqui, então Com sucesso Dominar o amarelo E o amarelo foi extinguido, cara Já era Só aceita, meu amigo Militarismo Wins Sai, comuna Terminamos aqui Com os comunistas Boa, mano Melhor é que eu tô gerando muito dinheiro, cara Não consigo nem mais administrar Ah, ela permaneceu na nossa cidade militar Ok Ó, você está com ganha com a... Ah, e o vermelho virou nosso inimigo O que será que ela é nosso inimigo? Ó O planeta inteiro treme diante de nossa poderosa armada Você não sobreviverá Hum, sério que eu não vou sobreviver? Ah, fala sério, mano Sério mesmo Então tá, galera Vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Spore E no próximo vídeo A gente vai terminar aqui Vamos dizimar esse vermelho, mano Dizimar porque o cara Já fez guerra comigo Eu acho que vai ser bem de boa Pra gente também dizimar eles E daí depois a gente vai Evoluir novamente Para qual estágio Bom, provavelmente vocês devem saber, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Conto com o apoio de vocês Com um like Não se inscreve no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra ficar atentos às novidades Valeu, falou Até o próximo vídeo dessa série Aquele abraço E eu fui Tchau 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 Tchau